Bom dia, gente! Tudo bem? Segundou aí ou não segundou? Tudo bem, né? Que essa semana seja muito linda e abençoada pra todos nós. Que a paz do Senhor esteja sempre presente nas nossas vidas. Que você consiga realizar todos os seus sonhos e desejos. Que você tenha muita, muita, muita força pra seguir aí a batalha, a luta, né? Porque não é nada fácil. E tenho um recadinho pra dar pra vocês. Tá? Acabei de acordar. Hoje acordei um pouquinho mais tarde. Lavei essa juba porque tava precisadíssima. Tô fazendo um cafezinho aqui. E já já te passo o recado que eu preciso te dar importantíssimo. Que você vai gostar. Oi, gente! Sim! Hoje eu vou trabalhar desse modelinho aqui. Pelo menos por enquanto. Talvez mais tarde eu troco. Troco as vestes. Até porque, gente, não é legal, tá? Quem trabalha aí com marketing digital e trabalha em casa, a gente acaba se acostumando a ficar toda bagunçada só porque tá em casa. Com isso, a baixa autoestima, né? A autoestima acaba tendo muito. Então, se arrume, pelo menos de vez em quando. Passa uma make aí. Faz alguma coisa. Troca de roupa. Tira esse pijama rasgado, pelo amor de Deus. Né? O marido agradece. O namorado também. Você muito mais. Então, eu quero falar... Dar um recadinho importantíssimo pra você que quer trabalhar assim como eu, de casa, do lar, né? Do lar, entre aspas, né? Trabalhar em casa, cuidar da sua família. Então, o que que acontece? Como eu havia mencionado aqui a semana toda, chamado todos vocês pra participar lá do meu grupo VIP. Meus grupos VIPs, porque são vários grupos, né? Temos vários grupos aí no WhatsApp. E eu tinha falado que iria ser aberta a oferta ontem para adquirir o curso que eu fiz e que tô ganhando dinheiro em casa. Que ensina a ganhar dinheiro em casa da estratégia com a estratégia correta, as estratégias, série de coisas. E ainda o mais importante, tem 100 reais de desconto no curso. Olha só que legal. Do mesmo jeito que eu comprei, você pode comprar também. 100 reais a menos e é... Só que olha só o detalhe. Você só consegue adquirir esse curso do jeito que tá, com todas as premiações, o meu suporte, a minha assessoria. Porque eu vou te contar todos os segredos, tudo que eu faço pra poder tá trabalhando em casa, ganhando aquela renda. Só se você tiver no meu grupo. Nenhum dos meus grupos de WhatsApp. Então, você tem que entrar no grupo pra que você participe dessa promoção imperdível. E tem mais coisas também. É que aqui não dá pra falar. É muita coisa. Então, você vai ter todas as informações dentro do grupo. Pode me chamar no privado também, que eu te explico tudo. E vai ser dia 14 agora... Perdão, gente. Dia 14. Dia 11. Quarta-feira agora. Você vai conseguir adquirir esse curso desse jeito. Do jeito que eu tô falando. Não perde a oportunidade. Depois você vai falar assim... Ai, Flávia, eu queria ter adquirido daquele valor. Agora já aumentou. Aí você perde a sua chance de ganhar dinheiro em casa. Aí depois você vai falar assim... Ai, Flávia, eu queria ter adquirido. Poxa vida, você tá aí ganhando sua renda em casa e tal. Seus rendimentos. No conforto do seu lar, na sua casa. Eu quero muito isso pra mim. Eu quero poder cuidar da minha família. Eu quero poder parar de trabalhar fora. Ou conciliar as duas coisas. E a única forma que você tem é aprendendo. Como eu fiz, né? Você já sabe ganhar dinheiro em casa? Porque se você não sabe, você tem que aprender. Não tem outro jeito. E essa é a oportunidade X grandiosa pra você. Isso aí não acontece sempre. O curso volta pro mesmo valor. Às vezes até aumenta. E é muita coisa que ela tá entregando. Você não tem noção. Lá no grupo tem todas as informações. Então, vou deixar o link aqui pra você não se arrepender depois. E eu tô falando algo muito sério. Não tô querendo te vender nada. Eu tô te vendendo sonhos. Eu tô te vendendo mudança de vida. Pra que você se torne uma chefe. Chefe de vida. Outra coisa. Você já parou pra pensar o tanto que você já pediu pra Deus uma oportunidade? O tanto que você já pediu pra Deus mudar a sua vida? O tanto que você já pediu uma chance de poder mudar de vida? De melhorar as coisas pra você? E a oportunidade? Só que muitas vezes a pessoa fala assim. Ah, mas isso não é uma oportunidade. Porque eu vou ter que gastar. Eu vou ter que comprar. Eu vou ter que... As pessoas acham que tudo tem que ser de graça. E preste atenção que tudo é uma oportunidade. Só que muitas vezes a pessoa fala assim. Ah, mas isso não é uma oportunidade. Porque eu vou ter que gastar. Eu vou ter que comprar. Eu vou ter que... As pessoas acham que tudo tem que ser de graça, e preste atenção que tudo que é de graça é legal, nem tudo que é de graça é legal, é bom a gente ganhar alguma coisa, inclusive você vai ganhar um monte de coisa, né, com esses bônus aí, e tem muita coisa, gente, se você não entrar no grupo pra descobrir o que que é, muita coisa que eu vou te falar lá, então assim, não perca essa oportunidade, só isso que eu te falo, me chama aqui, ou entra no grupo, vou deixar o link aí que a gente vai conversando, tá, é quarta-feira agora, não se esqueça, não, agora quero explicar pra você como que eu trabalho na internet, tá, pra você que ainda não sabe, que não entende, Flávia, como que funciona esse negócio? Eu trabalho com produtos digitais na internet, vendo esses produtos e ganho condições, simples assim, você precisa saber vender? Não, você precisa da experiência? Não, você precisa, quando eu entrei nesse mercado, eu não sabia vender online, eu não sabia nem o que que era isso, eu não sabia de nada disso, eu aprendi através do curso, o curso me ensinou tudo, está me ensinando ainda, porque ele é vitalício, e ele é atualizável, então, direto tá atualizando, tem técnicas novas, de vendas, então você aprende, ela te entrega tudo matigado, literalmente, então, são produtos digitais, que você vende na internet, ganha comissões, e pronto, tem sua renda em casa, simples assim, tem que trabalhar assim, não, não é ganhar dinheiro de boca, Agora eu vou te responder a pergunta que eu mais escuto. Flávia, precisa aparecer como você aparece aqui? A resposta é não. Não, se você não quiser. Não, se você tiver vergonha. Apesar de que eu era muito tida antes de começar a aparecer aqui, eu aprendi a trabalhar com os stories. Aprendi a aparecer, eu não era assim. Mas isso vai de você. Se você quiser, bem. Se você não quiser, tudo bem. Você aprende técnicas para poder trabalhar sem aparecer. Não necessariamente você precisa aparecer para estar ganhando comissões na internet. Então, não precisa aparecer. A resposta é não. Flávia, outra pergunta. Essas são as que eu mais recebo, tá, gente? Por isso que eu estou respondendo aqui. Caso seja sua dúvida também. E se você tiver mais dúvidas, é só me perguntar. Vamos lá. Flávia, dá para conciliar o trabalho fixo com o... Sim. A resposta é sim. Dá. Tem muita gente que trabalha. Tem mais de 70 mil alunos nesse curso. Dentre todos esses alunos, tem um montão que trabalha fora e concilia esse trabalho de... Agora, me responde aí que dia que você pode parar no seu trabalho e fazer isso aqui. E aí 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 E aí